Olá, eu sou André Comino, gerente comercial da Brunei Náutica, e hoje nós estamos aqui para apresentar mais uma novidade da marca. Preocupados com a economia circular, pensamos 100% na produção de caiaques. Através de investimentos em tecnologia e pesquisas, nossa equipe de engenheiros criou aquele que será o caiaque sustentável pioneiro fabricado no Brasil. Como vamos fazer isso? Reintegrando a cadeia de produção, os materiais que já não são mais utilizados, fazendo deles matéria-prima para a fabricação de novos caiaques. Uma nova geração de produtos, pensada para os amantes do caiaque e da sustentabilidade. O caiaque Titânio Fishing Touring segue de série de fábrica um pega-de-mão de proa, kit elástico bagageiro com telinha, duas alças para transportes laterais, um banco ajustável podendo ser utilizado em duas posições, posição remado e posição arremesso, dois porta-varas, kit elástico de popa, bujão de drenagem e além do seu remo de alta performance. Caso queira customizar o caiaque Titânio, você pode acessar a loja brudenautica.com.br ou nas principais revendas e adquirir acessórios extras para customizar o caiaque da melhor maneira que queira. O caiaque Titânio Fishing vem com o deck reformulado para o melhor desempenho, com apenas 26 kg e capacidade de carga total de 160 kg. O caiaque Titânio Fishing Touring estaremos disponibilizando nas cores o Wolf, que é o cinza com preto, e a cor Spider, que é o 100% preto. E para inovar mais uma vez, a Brudenautica dará dois anos de garantia nessas duas cores, garantindo assim o processo de industrialização Brudenautica. O Titânio Fishing Touring vem para contar um novo capítulo na história da Brudenautica e reforça ainda mais a nossa preocupação com o meio ambiente. É a Brudenautica proporcionando um mundo de aventuras sem deixar de cuidar da natureza. E aí